Fim de papo, fim de jogo, 3x0 para a equipe do Cruzeiro. O Lipe tá aqui fazendo avaliação, espero ele terminar ali pra gente bater um papo com ele. Estamos ao vivo, Lipe? Podemos bater um papo aqui? Cara, mais uma vez, irmãos Carlos, nós estamos ao vivo. Mais uma vez, 3x0, qualquer análise que você faz do jogo. Boa noite. O jogo é muito bom, mas a nossa equipe precisa preocupar com a nossa evolução. Independente da equipe que tá do lado de lá, seja o Mundo Estado, Minas, enfim. Com respeito a todas elas, a justiça do Cruzeiro tem um poder muito grande, que é o saque. E hoje as coisas não funcionaram. Trabalhamos bem o nosso side-down, trabalhamos bem a nossa recepção, trabalhamos bem lá em cima do nosso bloqueio de defesa. Mas o saque, que é uma das armas principais nossas, não tá acontecendo. Então a gente tem que trabalhar bem pra gente organizar e crescer como um time ali. A gente fala que o Campeonato Mineiro é um laboratório pra Superliga. Eu vi que você fez algum revezamento hoje com os levantadores e outras posições. É isso mesmo, né, um laboratório? Ah, na verdade a gente precisa provar, né, precisa testar se todo mundo tá na mesma sintonia, se o que tá sendo trabalhado nos treinos tá fluindo dentro do jogo. Esse é o tipo de análise que nós nos preocupamos, pra ver se as coisas estão realmente coesas e acontecendo. Hoje saio, né, um pouco triste por não tá, o saque não funcionar muito bem, uma função, né, uma função que a gente trabalha sempre muito bem e hoje não saiu, vai corrigir. Mas eu acho que no mais, essa troca é importante pra que todos possam ter ritmo de jogo. Você colocou uma certa vantagem no início do set, depois começou a errar muito o saque, inclusive o Lucão saiu chateado porque ele tava errando muito o saque. Te preocupou muito com essa quantidade de saque errada hoje? É, justamente isso, né, a primeira coisa que eu falei é que a nossa equipe tem realmente uma qualidade, né, muito boa de saque e hoje não funcionou. E isso nos deixa, né, um pouco pra baixo, mas ao mesmo tempo saber que nós estamos apenas no início da temporada, nós temos aí 10, 11 meses pela frente pra trabalhar e tenho certeza que isso vai crescer. Você é uma boa sorte aí. Obrigado, valeu. E aí o técnico da equipe do Sada Cruzeiro, o Lipe, que passou de história bacana aqui em Montes Claros. A torcida tá ali, ó, atendendo os jogadores, ou melhor, os jogadores atendendo a torcida de todas as idades. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevista aqui na vitória do Sada Cruzeiro em cima do Montes Claros por 3 a 0. Momento Esportivo, entre aí no nosso canal no YouTube, Momento Esportivo 20. Faça sua inscrição, seu like. 15 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional.